Outro caso também da mulher que entregou o roubo de carga na mangueira. Ah, essa aí também doeu. Outra moradora, né? Outra moradora. Cara, os caras roubaram uma carga ali, não sei se foi na Rádio Oeste, ali perto da mangueira mesmo, né? E levaram o caminhão e o motorista. Eles tinham uns barracos do lado da estação. Eu não conheço muito bem aquilo ali. Aí a pessoa passou e falou o seguinte, olha só, a minha revolta não é nem pela carga roubada, não. É que pegaram o motorista, deram um tiro na cabeça dele e jogaram ele lá na linha do trem. Falei, como é que é? Falei assim, o cara não fez nada. E a pessoa estava olhando, né? Eu acho que a pessoa estava... Aí ela falou assim, eu quero que vocês tomem uma providência. Falei, com certeza. Me dá o endereço. E ela falou assim, a carga toda que está ali, está na primeira casa, esconde ali. Tem outras que eles já tinham roubado antes. Aí montam essa equipe de fora, né? Porque tem que ir lá isento de tudo, né? Aí foram lá achar o corpo. Abaduindo, o corpo está aqui sim. Já rendemos, já prendemos e toda a carga está aqui. Bingo! Aí liguei para a mulher. Ou ela me ligou, aí eu agradeci imensamente. Ela falou assim, a gente não pode conviver com isso. Então as pessoas querem ajudar. E não gostam dessas covardias, né? Que é o que foi feito lá. Ela foi bem, bem enfática. Cara, roubaram. Larga o motorista. Mas deram um tiro na cabeça do cara do nada. De nada. E jogaram ainda lá na linha do trem. São tão burros que ainda jogam logo depois ali. A polícia vai lá, né? Vai ter que ter polícia lá, né? Então, mas... Uma coisa que eu acho impressionante, muito embora eu viva a polícia civil intensamente, cada história que ele está falando, pessoal, ele fala assim, aí tinha que montar equipe. Só que tudo isso é sem contato visual. Não era através da internet. Não era numa transmissão ao vivo. Não era no Zoom. Não era no Meet. É tudo através de rádio. Rádio PTT. Aperta, fala, solta, escuta. Aperta, fala, solta, escuta. E ele conseguia fazer contato com o informante, transmitir isso através do rádio, fazer com que a equipe chegasse lá exatamente... Você tem que ter noção do quanto de profissionalismo que tem que se ter. Calma e frieza e cálculo. Cara, que trabalho sensacional. Responsabilidade, né? Você tem que ter tudo isso... É o que eu falo. É uma arte, cara. Aperta, fala, solta, escuta.